E hoje, no Dia Internacional da Biodiversidade, foram anunciadas ações para apoiar e preservar espécies da fauna brasileira. Para apoiar projetos de conservação de espécies em unidades de conservação, foi anunciada a destinação de até 10% dos recursos da compensação ambiental, uma contrapartida financeira dada por empreendimentos econômicos que causam prejuízo ao meio ambiente. Estou instruindo e solicitei que fossem definidos critérios para que até 10% dos recursos possam ser prioritariamente alocados para pesquisa em unidades de conservação federais, ou seja, literalmente para em torno das espécies ameaçadas à extinção. Quando nós estamos divulgando a lista, nós queremos o que? O esforço para retirar essas espécies da extinção. Então, nós estamos alocando recursos adicionais via compensação ambiental nessas unidades que são objeto de compensação ambiental para priorizar a pesquisa e acelerar a retirada do risco de espécies ameaçadas. O Brasil é hoje um dos países que possuem maior diversidade em seu território. São mais de 120 mil espécies de animais, incluindo 713 tipos diferentes de mamíferos, 1.900 espécies de aves, mais de 700 de répteis, quase mil anfíbios e mais de 4.700 peixes. E, de acordo com dados do governo brasileiro, os esforços para manter todo esse patrimônio natural estão surtindo efeito. O último estudo que listou os animais ameaçados de extinção no país foi publicado em 2008 e ficou conhecido como o Livro Vermelho da Fauna Brasileira. Uma nova lista, que deve ser lançada ainda este ano, mostra que das mais de 600 espécies que estavam em perigo, 77 não correm mais risco de extinção. A baleia de Bart é uma delas. O animal vive na região Antártida, mas visita todos os anos o litoral brasileiro para se reproduzir. Para continuar esses programas de ação, plano de ação nacional, os programas de pesquisa, prioridade de conservação, como nós conseguimos com a baleia jubate, retirar da lista, a indicação de retirada de lista, depois de 30 anos, sair de 500 indivíduos para mais de 15 mil, quer dizer, isso é um programa de recuperação e você precisa de recursos. O evento, que comemorou o Dia Internacional da Biodiversidade em Brasília, marcou o compromisso dos órgãos públicos federais com a conservação da biodiversidade brasileira. A proposta de criação de duas novas unidades de conservação também foi anunciada. A principal medida de proteção das espécies, tanto as ameaçadas como aquelas que não estão ameaçadas, numa realidade como a brasileira, em que a dinâmica de ocupação dos habitats naturais é muito intensa, com a conversão dos ecossistemas para outras atividades, a melhor estratégia, a melhor medida são as unidades de conservação. Outra ação anunciada foi o acordo entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca e Aquicultura para preservar espécies de ambiente marítimo. No que nós assinamos hoje, na questão do icate, a questão da proteção do atum, a questão da proteção também das aves, a questão da proteção do tubarão, então são questões muito importantes. É uma produção de maneira a realmente cuidar também da conservação.